A pintura não é algo que está para além de mim, está em mim. De facto, eu sentia já desde bastante novo que havia qualquer coisa que eu podia explorar, algum potencial que eu tinha na área do desenho especificamente. A partir do momento que eu tomei a decisão de seguir o caminho da Faculdade de Belas Artes, tudo se conjugou para que isso acontecesse. Inicialmente fazia aqueles desenhos mais da altura, reproduções de banda desenhada, alguns ícones de filmes e tudo, mas a pintura, propriamente, apareceu mais tarde, sim. Tenho uma relação com um espectador das minhas obras, que é deixar que ele entre nos meus quadros, na minha pintura, com a sua própria leitura. Eu tenho a perfeita noção de que o meu trabalho consiste numa comunicação com a minha pintura, mas, para além disso, a comunicação passa a ser da pintura com o espectador. Eu faço a gestão do meu horário conforme as minhas necessidades e conforme eu entendo. Mas, de facto, trabalho regularmente, sim. Eu, quando estou a trabalhar, tenho um dispositivo, um tablet, que está ali, curiosamente. E também tenho aqui o computador, tenho internet. E gosto muito de ouvir programas relacionados com filosofia, com história. Eu acho que, sim, que teria muita dificuldade em criar o meu trabalho noutro local, com outra cultura, com outra luz. Por vezes, sinto necessidade de pôr uma música com mais força, quando preciso de uma muleta para sair de alguma prisão emocional, até. Gosto muito de viajar, gosto de concertos. Não tenho, assim, tanto tempo para isso. E gosto, gosto muito de cozinhar. E gosto de estar sozinho também na cozinha. Há uma ligação, acho que tem a ver com a criatividade. Eu, quando venho para a hotelia, venho para um espaço onde vou, de certa forma, alhear-me da vida normal. E, de quando saio, alhei-me da vida da hotelia. Portanto, eu consigo fazer esta gestão das coisas. É óbvio que não conseguimos desligar a 100%, mas faço uma boa gestão disso.